Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, tem muita gente me perguntando se a Ivecona tem piloto automático, galera. Essa aqui, a minha tem, beleza? E eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona. Eu vou mostrar aqui, ela tá parada e tudo, eu vou mostrar como é que você faz pra ativar, tá bom? E no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo na prática que eu fiz há uns anos atrás aí, na prática a gente ativando, beleza? Mas aqui eu consigo mostrar mais nos detalhes e lá vocês vão entender mais ou menos, porque lá ficou meio que por cima não deu pra ver tanto detalhe, beleza? Fica aí. Primeiro, já deixa o like pro mascote do canal, o Bobinho. E galera, é o seguinte, essa chavinha aqui é do piloto automático, tá vendo? Tá aqui a chave em cima, certo? Que é a chave de seta. E embaixo tem a chave do piloto automático. E aqui, galera, ó, ela tem a parte on e off, tá vendo? Off, on. Você deixa no on, certo? E aí, galera, simplesmente você vai estar na velocidade e você vai pôr pra cima, certo? Na verdade, galera, pra ser sincero, tanto faz quando eu vou ativar pra cima ou pra baixo. Eu, pra ser sincero, nem sei exatamente toda a diferença do mais e menos aqui, mas eu coloco pra cima ou pra baixo e ele mantém na velocidade, tá galera? Acima de 30 km por hora ela já ativa, tá bom? Ela vai aparecer lá no painelzinho, aquele painel ali, ela vai estar escrito que tá ativado, beleza? E pra desativar, galera, como é que você faz? Galera, ou você pode bater de novo ou desligar aqui, certo? Ou, se você der uma totózinha no freio, der uma pisadinha de leve no freio, ou se você precisar trocar de marcha, ele já desativa sozinho, beleza? Pega outro vídeo aí no final aí que vocês vão ver na prática como é que é. É nóis! É nóis!